Os entrevistadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD 2013, já estão nas ruas de todo o Brasil. Mais de 150 mil domicílios vão ser visitados para responder questões como renda familiar, alfabetização e saneamento básico. Uma das novidades deste ano é o acesso à internet pelo celular e a recepção digital dos aparelhos de TV. A gente está realizando uma pesquisa nacional por amostragem domiciliar. Alguns domicílios aqui foram selecionados para pesquisa. Eu queria saber se tem alguém em casa. E assim começa mais um dia de trabalho do André. O morador do Distrito Federal é um dos 2 mil entrevistadores do IBGE que estão trabalhando na coleta de informações para a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. As pessoas têm recebido bem a gente e a pesquisa é rápida, dura mais ou menos de 10 a 15 minutos por morador e o morador pode responder pelos outros do domicílio. As questões dizem respeito, por exemplo, à estrutura da casa do entrevistado, como o número de cômodos e eletrodomésticos, além do acesso a saneamento básico. Também são feitas perguntas sobre o nível de escolaridade e de renda do morador. A PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, é a pesquisa do IBGE que produz mais indicadores sociais. Ela tem uma série histórica, ela é feita desde 1967, então ela tem uma carga de informação muito grande. Ela é feita anualmente, visita vários domicílios, então a diferença dela é essa questão realmente de produzir indicadores sociais e é uma pesquisa bem completa. A coleta de dados da PNAD se encerra no fim do mês de dezembro e as informações vão ser divulgadas em setembro do ano que vem. Mais de 150 mil municípios estão sendo visitados em todos os estados do país. Neste ano, a pesquisa traz novidades. Pela primeira vez, o IBGE fez uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para investigar como anda a alimentação dos brasileiros. Além disso, os moradores vão ser perguntados sobre o acesso à internet pelo celular e por tablets. Essas informações vão ajudar no desenvolvimento do Programa Nacional de Banda Larga. Os entrevistadores ainda vão questionar se os aparelhos de TV têm recepção digital. A intenção é verificar o acesso à recepção do sinal digital em domicílios para futuramente haver o desligamento do sinal analógico sem prejuízo à população. O jornalista Gilberto Fernandes foi selecionado para participar da pesquisa e levou alguns minutos para responder o questionário. Não custa nada receber o entrevistador. Você perde alguns minutos e ganha muitos anos para frente.